E chegou a hora finalmente da gente falar dos projetos específicos de cada cômodo desse apartamento que tá ficando maravilhoso e chegou num dos grandes espaços aí que toda a família espera. Família tradicional brasileira adora cozinhar. Minha sogra adora cozinhar, a gente adora cozinhar. E dessa vez a gente fez a cozinha que a gente queria do jeito que a gente queria. E no começo eu fiquei meio assim, né? Pô, eu não vou fazer, eu tentei desmontar, fiquei frustradão, fiquei triste. Fiquei triste, abalado, muito triste. Fiquei super triste, chocado. Fiquei em pânico que eu não ia mexer e não ia construir minha própria cozinha. Cheguei a desmontar ela inteirinha, mas realmente não dava. E foi a melhor coisa que a gente fez pra fazer a cozinha dos sonhos. E vocês sabem, a cozinha do apartamento não é enorme, ela é uma tripa, ela é bem compridinha. É integrada com a lavanderia. Então um projeto muito bem feitinho é essencial pra essa cozinha, já que ela também vai estar aberta, virada pras duas salas. A sala, quarto de hóspedes e a sala principal. E como a gente já vive num apartamento que tem a mesma planta, que é esse que eu tô morando agora aqui, a gente conhece bem os problemas dessa cozinha. Ela realmente é muito comprida, ela estreita, não cabe, por exemplo, meus amigos, uma mesa. Não cabe uma mesa de jantar ali, uma mesa de sala, uma mesa de cozinha. Não cabe uma mesa quadrada, redonda que seja. Fica muito apertado pra essa mudança que a gente fez pra essa cozinha. Então realmente a gente teve que aproveitar muito nesse projeto os armários. Fazer armário do lado direito, armário do lado esquerdo. E seguir com esses armários pra lavanderia, essa foi a grande sacada. Bom, e vocês lembram que a gente tinha uma divisão ali da cozinha com a lavanderia que parecia o Grey's Anatomy. Era aquela... Era aquela... Era aquela porta que fechava com vidro jateado, que eu odeio. Acho feio pra caramba, chega a ficar meio verdinho. Realmente parece a porta de um centro cirúrgico e a gente eliminou ela de vez. Mas não, não. Não deixaremos sem divisão. É bem importante essa divisão. E a gente fez uma divisão com uma serralheria especial, desenhadinha. E a gente tá com uma dúvida de cor nessa serralheria. Mas vamos falar antes do projeto dessa cozinha. Vamos pensar na base. A gente já tem a hidráulica toda resolvida de um lado da cozinha. A ideia também não é mexer tanto nela, manter os pontos de hidráulica e ficar setorizado ali. A área de lavagem... Lavagem? Lavação? Lavagem de um lado. Lavagem é coisa de porco, não é? Estranho falar lavagem. Mas fica lá, beleza. Cuba de um lado. Lavanderia, área molhada de um lado direito. Do lado esquerdo a gente colocou todos os elétrons. Torre quente, micro-ondas. Isso vai resolver muito a nossa vida. Então a gente não colocou nada de área molhada pro lado esquerdo. Tendo definido bem esses pontos aí de hidráulica e elétrica, elétrica a gente deixou bastantes pontos espalhados pela cozinha. Porque cozinha é um negócio que tem que ser funcional. A gente tem que colocar a torradeira onde a gente quer. Tem que colocar as coisas onde a gente quer. Ligar, ligar sem problema. Celular. Eu quero carregar celular na cozinha. Tendo resolvido todos esses pontos, a gente só teve que realmente pensar nesse projeto da cozinha. Cores, composições e como. Como a gente faria os armários, já que a gente queria muito armário. Se você está gostando dessa série, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal. E não esqueça de apertar o sininho bendito, maldito, do jeito que você gostar de chamá-lo. Então, antes de pensar em acabamento, piso, não sei o que, a gente foi para a Leroy Merlin escolher essa cozinha. E a gente decidiu fazê-la muito planejadinha. Um projeto completinho. A Leroy é perfeita para isso, porque tem atendentes lá sensacionais, especialistas em projeto de cozinha. Então, a gente sentou a primeira vez, eu, Carol e Renata, para decidir o projeto dessa cozinha. Porque cozinha é modulada, planejada, ela tem os seus módulos. Então, quem entende mesmo é o projetista da loja. Então, é muito legal, porque ele colocou os módulos de acordo com o que a gente queria. Ah, quer porta-tempero? Ah, tem um módulo de tantos centímetros. Quer um outro módulo? Não, um módulo aéreo. A gente queria um módulo aéreo bem comprido. A gente queria a bancada bem comprida, linear. Qual módulo vai caber aqui? Qual módulo vai lá? E você vai fazendo os espaçamentos de acordo com a sua necessidade, seu desejo, e deixando a cozinha do jeitinho que você quer. E é muito legal, porque nesse primeiro momento você já vê todas as cores que você tem, todas as opções que você pode escolher para a caixaria interna e também para as portas. Então, você já começa a ter uma visualização do que é possível e do que não é possível. E a gente bateu o olho em algumas cores e falou, acho que essa aí está para a gente. Uma coisa que a gente queria muito é que essa cozinha fosse até o teto mesmo, que não ficasse aquele espaço lá em cima do aéreo para acumular pó e botar bibelô. A gente queria um armário aéreo compridão mesmo, bem largo, que ficasse um baita visual lá em cima, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Bom, do lado direito o que a gente já tinha pensado mesmo era fazer uma baita de uma bancadona que seguisse até a lavanderia, que fosse um efeito visual mesmo. Uma bancada e um aéreo que seguisse até lá também, tirando a coifa, o aquecedor, mas que desse essa linearidade para a nossa cozinha, já que isso seria ali o cartão postal. O cartão postal seria a imagem de impacto da cozinha, porque você veria essa cozinha da sala. Então, a gente tinha que ter algo bem linear. Já do lado esquerdo, a gente deixou bem funcional. A gente sabia que a gente teria a geladeira, fogão e também o micro-ondas. Então, a gente criou uma torre quente. Isso o pessoal da Leroy já manja super, porque é um módulo bem usual e bem funcional. Chama torre quente, que você coloca o micro-ondas de embutir lá, o fogão de embutir embaixo e deixa o espaço para a geladeira. O que sobrou de espaço, vai colocando o nicho e aproveitando bem para ficar extremamente funcional. Sendo assim, a lava-louça, que todo mundo merece uma Jesus Cristo, hoje a gente não tem. E eu preciso muito, a gente lava muita louça, eu lavo muita louça. Minhas unhas ficam caindo, ficam todo mundo todo desgraçado. Não aguento mais lavar louça, ainda mais em quarentena, ninguém aguenta mais. Então, a gente tem uma lava-louça que fica perto da pia. E também o cooktop, que fica ali na bancada. O cooktop, para quem não sabe, é aquele fogãozinho que vai sobre a bancada. E claro que esse projeto da cozinha foi feito a muitas mãos, entre a gente, a Renata e a equipe da Renata. Mas também teve uma baita contribuição do projetista da Leroy Merlin, que fez ali as adaptações e sugeriu muitos módulos interessantes para a gente ocupar todos os espaços possíveis dessa nossa cozinha tripa, cozinha linguiça, cozinha corredor. Agora vamos falar de acabamento. Já que a gente já montou o nosso mood board, a gente já sabe o que a gente gosta, já sabe o que a gente quer para essa cozinha. A gente viu uma série de acabamentos lá na parte de madeira, de MDF ali. A gente tinha uma opção muito legal, que são umas lacas brilhantes para as portas dos armários. A gente pensou, pô, é legal, é meio ousado. Laca brilhante é aquela... parece uma tinta bem brilhantona. Na verdade, ali é um acabamento diferente, mas ela tem um brilho muito legal. E a gente ficou meio encantado por isso. E falou, vamos tentar um azul brilhante nessa cozinha? Será que vai ficar bom? Meio ousado, hein? Será? E a gente viu que talvez esse azul brilhantão, que a gente já viu no mood board, ia funcionar muito bem com cinza, um tom mais sóbrio ali. E a gente também escolheu para uma bancada ali de baixo. Tudo isso, a princípio, a gente deu essa escolhida para ver como ia ficar. E a gente escolheu na parte de baixo um cinza também brilhante, para ficar tudo lindão. Cinza com azul. Já do outro lado, na torre quente, a gente decidiu usar um cinza um pouquinho mais escuro, sem brilho. Só para dar ali um balanço, dar uma setorizada e manter essa paleta do azul e cinza, que a gente gostou muito. A gente estava assim, será que vai ficar legal? Mas eu acho que está ficando. E a gente ficou bem satisfeito e gostou. Mas Paulo Biak, e o acabamento de parede, e o acabamento de piso, o que vocês imaginaram? Sabe o que a gente imaginou? A gente ama, ama isso. É um granilite para o piso. E a gente queria aquele granilite, sabe? Granilite é isso aqui, olha que lindo que é. A gente imaginou um granilite meio escolar. Sabe piso de escola dos anos 60, 70? Era isso que a gente imaginava. Cinzinha com branco, uma coisa bem levezinha, que deve ser... Dava esse toquezinho aí para combinar com o cinza total da cozinha ali, dos armários, e também bater com esse azulão. Mas uma coisa que a gente estava louco para usar era ladrilho hidráulico na cozinha. O ladrilho hidráulico, para quem não conhece, é como se fosse um azulejo, mas bastante fosco, bastante poroso, tem um toque bem natural e é lindo. E dá um super acabamento. Então, nesse princípio, a gente imaginou, nas paredes totais da cozinha, usar ladrilho hidráulico branco. Na verdade, é um branco meio sujinho, um cremezinho, assim. E falou, ai, que medo, como é que vai dar para limpar essa cozinha? Como é que a gente vai isolar isso? Como a gente vai fazer a impermeabilização disso? Mas a gente decidiu, vamos nessa? Vamos. E a gente estava numa super questão em relação ao piso da cozinha, porque como a cozinha é integrada com a sala, com esse miolo que a gente abriu, a gente tem uma baita área de parquê de piso de madeira maciço, e a gente ficava, não vai dar uma quebra quando pular para a cozinha? Será que a gente vai fazer uma divisão? Dá para fazer uma divisão hexagonal ali, talvez, meio quebrada, que era uma ideia da Renata, que é muito legal. E a gente ficou pirando nisso, chegou a conversar com o meu querido amigo Marcelo Rosenbaum, olha o áudio dele aqui, olha que interessante a ideia que ele deu. Ele é lazarenha, o bicho é bão. Eu fiquei louco para fazer. Cara, Paulo, eu fiquei pensando aqui, vocês me falaram da coisa da estampa, do ladrilho hidráulico, de colocar na parede, de colocar no piso. Negão, eu já tive casa toda estampada, com muito ladrilho hidráulico estampado, é lindo, é demais. Mas sabe uma coisa? Dá uma certa cansada, um pouco. Não, na verdade o ladrilho hidráulico não cansa, ao contrário, ele é lindo. Mas do jeito que você estava pensando, ia ficar demais. Sabe o que eu acho? Acho que a sala, não é que ela é tão grande junto com a cozinha, e tem um problema aí de divisão de espaço. Eu acho que se você continuar com o parquê direto até a cozinha, você vai ter um ganho muito maior de espaço, de amplidão. E assim, só para corrigir, porque ladrilho hidráulico é lindo, estampado, é maravilhoso. Mas nesse caso, acho que se fazer o parquê direto até a cozinha, cara, vocês vão ter um ganho, vocês vão ter uma unidade de espaço. Vai fluir mais a distribuição do móvel. Acho que vai dar mais história, viu? Pensa aí. Falou? A casa está ficando linda, cara. Está muito linda. Estou louco para ver ela pronta. Um abraço. Muito legal que o Marcelo levantou essa questão do ladrilho hidráulico ser muito forte, porque se você assistiu o vídeo anterior e não assistiu, assista aqui. A gente estava com uma ideia de fazer o cubo principal ali da sala, com ladrilho hidráulico bem desenhadão, bem estampado, e ele levantou uma questão muito interessante que fez a gente pensar. Uma fala real. Imagine piso de parquê maciço na cozinha inteira até a lavanderia. Eu fico louco para fazer. Louco. Olha que lindo. Ficou lindo. É assim, prático? A Carol deixaria? Não sei. Estou bem na dúvida. Eu faria. Mas aí eu fico pensando, caindo óleo, azeite, suco, vômito de crianças, Lola, Chico, xixi de totó, não sei. Mas olha só, só para chegar naquela conclusão do ladrilho que a Carol está falando, se a gente vier para o parque é tudo, beleza? Tudo não... Não, não vai rolar. Ah, mas às vezes um dia... Tá. Aí vem aqui. E se fizer o corredor só o ladrilho? Estranho, né? É quase uma passadeira. Aí o que foi da visão lá da sala para cá vai parecer que é uma cozinha corredor, né? É. Mas me fala qual que é a raiz do raciocínio, só para ver se eu entendi. A raiz é do Marcelo, o conceito de pau. Falou? O que que ele falou? Ai, vai que eu peguei. Essa é a raiz. O que que ele falou? Não. Que é uma cozinha de madeira? Não. A gente mostrou no ladrilho aquele bola que a gente tinha feito e falou, puta, Marcelo, ficou muito... Ele falou, porra do caralho, muito legal. Beleza, ficou um tempão e tal. Daí no dia seguinte a gente chegou. Ele falou, viu os ladrilhos lá? E a gente, a puta, a Rê e o Felipe aplicaram no 3D e tal. Ficou demais. E daí a gente falou, nossa, ficou demais. Ele falou, graças a Deus, ficou demais. Ah, não acreditei. Eu fui pensando, porra que eles não fazem o seguinte? Vai no parquinho, na cozinha inteira. Eu falei, nossa, não sei o que é isso. E aí a gente ficou discutindo, eu falei, ah, mas por que senão isso aqui... Aí eles falaram, ah, Carol, você não gosta muito, mas vai ser uma boa para vocês. No projeto de vocês parece que vai ser interessante isso. Aí depois veio isso que ele falou, não, eu já tive. Que vai lá em casa, vai ter um sal, um monteiro, parede. E com muito marcado, vai ficar demais. Por que vocês não vão com o parquinho na cozinha? Aí ele falou, vai ampliar e tal. Daí quem é Carol falou que tá completamente convencido. Sim. E eu acho lindo. Só que não vai ser prática. Por isso que a gente tá pedindo coisa. Por isso que eu não sei, conheça a boca. Mas tem que peitar um pouco, entendeu? Cara, a gente vai destruir. Isso é problema. Eu vou peitar, mas a gente vai destruir. Vai peitar? Não. Pô, mas vai destruir. Você falou... Você liga pra minha mãe, Carol. Porque a minha mãe teve taco muitos anos. É? Na cozinha. Não, aí depois de um tempo, foi isso. Teve um vazamento na máquina de lavar. E descolou tudo. Mas assim, gente, toda escolha tem uma renúncia, tem um acerto. O ladenho também é um material que vai ter uma manutenção. Não é um porcelanato que você vai passar um pano e tá novo, sabe? Tá limpo. Até o porcelanato não é assim. Eu acho lindo o taco. Acho que realmente ele dá essa utilidade. O que a gente tem que pensar é que assim, de integrar espaços, a gente tem que ter alguns denominadores comuns. O piso é um que ajuda muito. Essas conexões visuais, às vezes, é uma cor. Às vezes, a cor da cadeira, igual uma cor que tem aqui, faz com essa conexão visual. Eu acho que essa transição dos pisos interessa, porque é isso. É tipo, um piso entrando no outro, cria uma... Cria uma... Integra o espaço. O meu problema aí com a nossa integração é a moda. Eu acho que é um momento que tá todo mundo integrado. Eu tenho medo e que daqui a pouco, tá cansando. Todo mundo cansou. Eu acho que essa integração do piso, do parque total, é uma coisa que é meio atemporal. O meu ponto é a temporalidade sempre, assim. Agora eu falei o seguinte, dá uma olhada no antes e no depois dessa cozinha pra você sacar o que a gente imaginou. E aí eu vou fazer uma enquete e eu quero que você me ajude em uma das escolhas aí. Uma não, duas escolhas. Primeira dúvida aí, eu quero a ajuda aí de vocês. Quero realmente a opinião de vocês. O que vocês acham? Se vocês concordam com o Marcelo Rosenbaum, meu querido amigo, de ir com o piso de madeira até a lavanderia, dando aquela integrada na casa, vote A. Não, coloca a ladrilha hidráulica no chão, bonitinho, pra não ter problema nenhum, vote B. Aí vamos pra outra enquete. Olha, eu nem vou enrolar vocês, porque a gente decidiu fazer a cozinha azul e cinza mesmo. Isso aí já tá super definido. Agora uma baita de uma dúvida. Serralheria que divide a lavanderia com a cozinha. Você prefere uma serralheria vinho? Acha que vai combinar melhor? Vote 1. Você prefere uma serralheria verdinha, que vai combinar talvez com a ladrilha hidráulica que a gente escolher? Vote 2. Ou você prefere uma serralheria preta? O que você acha? Cinza? Preta? Vote 3. Então dá mais uma olhadinha nesse antes e depois aqui, pra você se inspirar. E com certeza alguém, muitas, na verdade, muitas pessoas têm esse tipo de cozinha. Então inspire-se também em fazer algo parecido com a gente, que é isso aí que vai rolar. A gente tá adorando esse projeto. Espero que você também tenha gostado. É isso. Uma boa semana. Amo vocês. Beijo, fui. Beijo, fui. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo, beijo. E aí